E o prefeito de Colinas do Sul, Paulino Elis, foi homenageado em Goiânia, junto com autoridades, inclusive também com o prefeito da capital, Rogério Cruz, ele que foi homenageado pela adesão ao Sistema Nacional de Provoção da Igualdade Racial. Prefeito, fala dessa importante celebração. Foi uma satisfação enorme, foi uma honra a gente aderir a esse programa de combate à discriminação que infelizmente hoje existe e nós estamos aqui também junto com eles nessa luta no combate à discriminação. Esse programa lá, ele apresentou muitas coisas bacanas e conscientização com relação à questão do racismo em nosso país. Enfim, nós aqui também em Colinas abraçamos essa ideia de trazer a conscientização para cá e com diálogo, com harmonia, com respeito, a gente promover aqui palestras e ações para combater a discriminação, que é algo muito ruim, é algo cruel, que machuca as pessoas. Então, estamos juntos com eles nessa causa nobre. Legenda Adriana Zanotto